Bom dia, meus amores! Como foi o final de semana? Como foi o feriado? Passaram bem? Que bom! Ficou muito feliz em saber. Hoje, dia 4 de maio, nossa primeira aula será História. Nós vamos falar sobre os imigrantes, esse povo tão maravilhoso que veio aqui contribuir cada vez mais para a nossa cultura. Não é verdade? Vamos falar um pouquinho sobre alguns deles e apenas algumas características de algum. Vamos só lembrar um pouquinho da aula anterior, que nós falamos sobre quando os portugueses chegaram aqui, quem existiam aqui eram os índios, que contribuíram muito para a nossa cultura. Vimos algumas palavras, algumas fesas, uns hábitos que eles tinham, que nós acabamos integrando eles na nossa cultura. E aí depois eles foram buscar os africanos para serem escravos aqui no Brasil, que voltamos a dizer que foi uma das partes mais tristes da nossa história, porque ninguém merece ser escravo de ninguém, além de ser uma cultura totalmente errada. Todas as pessoas são iguais, independente de sua cor. Nesse caso, os africanos eram por causa da cor. Então, isso é um absurdo. Mas todo mundo é igual perante a Deus e não deveria ter essa diferença. Mas eles contribuíram muito para a nossa cultura também. Com palavras, com a religião, com comidas, com os hábitos, né? Nós vimos também sobre eles. Quando acabou a escravidão, o certo seria os portugueses terem aproveitado a mão de obra que já tinha aqui, que era dos africanos, mas ele não fez isso. Ele abriu os portos para outros países virem com suas famílias para cá. Então, quando eles chegavam aqui no Brasil, colocaram-se alguns cartazes em alguns países, falando que aqui eles teriam uma vida melhor, uma condição de vida melhor, porque era um país que estava sendo colonizado, um país que estava começando a sua economia. E aí eles vieram para cá. Uma viagem também muito sofrida, mas não tão sofrida como a dos negros, porque os negros vinham trancados num navio, né? Navio negreiro. Já os imigrantes, não. Mas era uma viagem também muito difícil, porque antigamente as viagens de navios eram muito longas, eram difíceis. Vinha-se uma família inteira, não ficavam, não era da mesma maneira que os escravos, né? Eles vinham porque eles queriam. Chegavam aqui, era muito difícil, às vezes alguns se acostumaram, mas como eles ficavam em grupo, todo mundo junto, então um acabava ajudando o outro. E aí contribuíram muito também para a nossa cultura, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Bom, vocês já ouviram falar de imigrantes? Vou falar o que é imigrante. É uma pessoa que sai do lugar de onde nasceu e vai morar em outro país em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Muitas vezes na terra natal dessa pessoa há conflitos, há perseguições religiosas porque a pessoa não aceita a religião do outro, política, por causa que essas percepções políticas porque conflitos de poder, né? Um quer dizer mais que o outro. Ou crise econômica, falta de trabalho, por exemplo. Esses motivos levaram milhares de famílias de diferentes partes do mundo a buscar uma vida melhor no Brasil. Esses imigrantes contribuíram para formar a sociedade brasileira que nós conhecemos hoje. Essa grande diversidade de cultura veio também um pouco de cada imigrante que veio para o Brasil. Vamos falar do nosso primeiro imigrante, que foi também o nosso colonizador, os portugueses. Olha o canalzinho de português aí, que bonitinho. Bom, os portugueses, como nós já estudamos, foram os colonizadores do Brasil e fundaram as primeiras cidades também. Com os povos indígenas e africanos, eles são considerados os principais formadores de nossa sociedade. Porque eles chegaram aqui e tinham os índios. Aí juntou-se os portugueses e eles foram buscar os africanos. Essas três primeiras culturas, elas são consideradas os principais formadores da nossa cidade. E aí depois vem os demais que nós vamos falar daqui a pouquinho. Além da língua portuguesa, a herança deixada pelos portugueses podem ser consideradas na arquitetura das igrejas, na religiosidade, na população, na culinária e nas festas e nas artes. E aí nós temos aqui um desenhinho, primeiro, da Cavalhada, que é uma apresentação teatral realizada em Portugal e adotada em algumas cidades aqui do nosso Brasil, que eles trouxeram essa festa para cá. O bacalhau, que é um dos alimentos utilizados na culinária portuguesa. E aqui, uma cidade, a influência da portuguesa está nas casas e igrejas, nas colônias da cidade de Paraty, entre outras cidades, mas está mostrando aí Paraty. Então os portugueses contribuíram e muito também para a nossa cidade, para a nossa cultura brasileira. O outro são os alemães. Olha que bonitinho! Os alemães, depois dos portugueses, foram os primeiros imigrantes que chegaram ao Brasil há cerca de 200 anos. Foram alemães e suíços. Em 1818, os suíços fundaram colônias onde hoje é a cidade de Nova Fiburgo, no estado do Rio de Janeiro. E os alemães chegaram em 1824, depois deles, né? E concentraram-se no sul, onde foram fundar a colônia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Logo, fundaram outras cidades de Santa Catarina, como Blumenau e Joinville, que ainda hoje apresentam a tradição alemã na agricultura e na arquitetura e na culinária. Nas festas e no idioma. Todos os anos, em outubro, algumas cidades brasileiras de origem alemã, como é o caso de Blumenau, celebram a Oktoberfest. Casas e prédios em estilos em Chaimel podem ser encontrados em cidades como Joinville. Então, a cultura alemã ainda é muito forte. Todas elas são, né? Mas ainda é muito forte, principalmente na região de Santa Catarina, Blumenau, Joinville, porque é onde eles ficam mais concentrados, tá? E aqui nós temos a foto do bolo de cuca, que é a tradicionante alemã. A festa aqui, ó, a Tobefest, ó. Que é uma festa de outubro, por isso que é a Oktober, porque é em outubro. E a casa aqui, ó, que eles falam em estilo enxamel, tá certo? Essa é uma da... Essas três são exemplos, né? Da nossa cultura alemã. Na página 227, vocês terão uma atividade que vocês irão fazer, tirar uma foto e mandar para mim por e-mail, até de 11 de maio. O que que é? Nós vimos uma festa tradicional que vocês fizeram, escreveram só o nome. Agora vocês vão desenhar essa festa para mim. Pode recortar e colar, se você tiver também a imagem. Então, por exemplo, teve gente que colocou o carnaval. Só desenhar ou colocar aqui uma imagem do carnaval. Teve gente que colocou a festa do Pilar. É só desenhar ou colocar aqui a festa do Pilar. Então, não tem problema nenhum. Qualquer uma que vocês fizeram. Ah, Pro, mas eu fiz uma, mas eu não queria por ela. Posso fazer outra? Pode fazer outra e coloco, escrevo o nome para a Pro saber. Tudo bem? Então, vamos fazer isso. Vou mandar por e-mail, tirar foto, mandar por e-mail para a Pro. E aí a Pro, depois, quando a gente voltar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Sobre a imagem que vocês fizeram. Tudo bem? Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre os italianos. Os imigrantes italianos começaram a chegar no Brasil na década de 1870. Nessa época tinham como destino o sul do país. E fundaram colônias de Caxias do Sul, Beito Gonçalves, entre outras. Lá, famílias inteiras dedicavam-se ao plantio de uva e à fabricação do vinho. A partir de 1880, os italianos foram trabalhar nas fazendas de café, com o sonho de serem donos de um pedaço de terra. Como as condições de trabalho não eram muito boas, muitos imigrantes italianos foram trabalhar nas fábricas e começaram a surgir no Rio de Janeiro e em São Paulo. E em Porto Alegre também. E tornaram-se operários. Com os italianos aprendemos a comer a polenta, massa com macarrão e pizza. A palavra tchau, cantine e espaguete, são algumas palavras de origem italiana de nosso vocabulário. E aqui eles estão mostrando a festa da uva em Caxias do Sul. Tem até um trajeto que você faz no turismo, que você passa em várias fazendas de plantação de uva. E aí você vai no decorrer desse turismo, desse tour, conhecendo a polenta frita e a macaronada de todo domingo, que é muito gostoso, né? Quem é que não gosta de macarrãozinho? Bom, o que vocês vão fazer agora aqui? Como vocês vão escolher? Da região sudeste, não sei se é só de São Paulo, região sudeste. Se puder ser de São Paulo, melhor, né? Se for de São Paulo, mas da região sudeste. Um prato típico. Vocês vão colocar o nome da receita, quais são os ingredientes, o que vai nela e embaixo como se faz. Qualquer prato típico que seja da região sudeste. Tudo bem? Da região que nós moramos, pode ser da cidade de São Paulo. Vamos ouvir um vídeo agora falando sobre os imigrantes. Vai falar de alguns que a gente ainda não viu, mas vocês ouçam, por favor, com atenção. Muitas coisas foram ensinadas aos brasileiros por nós, imigrantes. Nós, italianos, por exemplo, trouxemos o hábito de comer o pão e o macarrão. É verdade. Nós, japoneses, contribuímos aperfeiçoando técnicas agrícolas e de pesca dos brasileiros. Também trouxemos frutas, como a maçã Fuji, o kaki e o morango. Além de alimentos, os japoneses trouxeram ao Brasil a prática de esportes relacionados às artes marciais, como o karatê, o judô, o aikido, jiu-jitsu, entre outros. Os alemães também trouxeram o protestantismo, principalmente a igreja luterana. Como a maioria vive em colônias específicas de alemães, a língua foi mantida e muitas tradições estão presentes até os dias de hoje, especialmente no sul do Brasil. A agricultura familiar dos alemães introduziu o trigo e a criação de suínos. Também gostamos de festas. E a nossa festa mais conhecida é a Oktoberfest. Puxa, quantas coisas podemos ajudar na formação do Brasil. Mas devemos lembrar que aprendemos muito também. Assim é que crescemos, ensinando e aprendendo. Essa troca é muito importante, né? E isso existe todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Por exemplo, a Maristela passa alguns conhecimentos que ela tem, vocês passam os conhecimentos do que vocês têm. Então, na vida tudo é assim, certo? A gente tanto aprende como a gente ensina. Só tem que prestar atenção, né? Para a gente poder perceber sobre esses aprendizados. Vamos agora falar um pouquinho dos japoneses que nós vimos agora ali. Eles têm um bairro localizado aqui chamado Liberdade, onde a maioria tem uma grande concentração de orientais. Vamos lá? Em 1908, chegou ao Brasil o primeiro navio de migrantes japoneses, que fugiu do desemprego na sua terra natal. Inicialmente, os japoneses foram trabalhar nas fazendas de café. Porém, alguns deles não eram agricultores. E, passando algum tempo, foram para a cidade em busca de trabalho. Principalmente na cidade de São Paulo. Em São Paulo, estabeleceram-se em uma região, onde hoje é localizado o bairro da Liberdade. Os japoneses fixaram-se em várias regiões do Brasil. A língua portuguesa e a alimentação foram algumas das dificuldades da adaptação que os japoneses encontraram em terras brasileiras. Foi difícil para eles se adaptarem. E aqui nós temos o sushi e o sashimi, que são pratos oferecidos em muitos restaurantes brasileiros. Nós temos aqui uma imagem do bairro da Liberdade, que tornou-se o bairro dos imigrantes japoneses em São Paulo. E aqui uma brincadeirinha que vocês adoram, que é o jockey po, pedra, papel e tesoura, e uma das brincadeiras trazidas também pelos japoneses. Que, quando nós voltarmos, nós brincamos. Tá bom? Que agora dá para brincar a essa distância. Na página dos recintos, vamos falar dos árabes. Olha aí o casal árabe, que bonitinho. A maior parte dos imigrantes árabes veio da Síria e do Líbano, a partir de 1880, e se estabeleceu no estado de São Paulo. Preferiam as cidades, pois patuavam principalmente como comerciantes. Eles também foram os estados de Paraná, de Minas Gerais e Rio de Janeiro, de Goiás, do Rio Grande do Sul e do Maranhão. São pratos típicos de sua terra natal, o quibe e o tabule, a esfirra, hum, que delícia também, e pratos feitos com grão de bico. Um dos quitudes árabes mais apreciados pelos brasileiros é o quibe, tem até a imagem dele aí embaixo, que pode ser servido assado ou frito, e até mesmo crô. As palavras azeite, açúcar e algodão são de origem árabe. E aqui nós temos o quibe, que é a mais cida de origem árabe. Nós temos aqui uma mesquita em Foz do Iguaçu, no Paraná, que é uma das cidades que tem a maior comunidade muçulmana do país. E aqui, o hospital São Paulo Sírio-Libanês foi fundado em 1921 com o apoio da comunidade sírio-libanesa. Olha que coisa legal. Bom, nós recebemos muito hoje imigrantes com essa crise política e econômica que vem da Venezuela, Bolívia, Itália, haitianos, desculpe, sírios. Eles vêm para cá em busca de uma melhor condição de vida, porque lá está muito difícil. Bom, na página 231, vocês têm uma atividade que vocês também vão fazer, tirar foto e me mandar, que vocês vão pesquisar no jornal a revista imagens de pessoas com características das etnias que a gente acabou de ler, que aprendeu até agora, que existem obras de fotografias que retratam essa diversidade étnica, você já pode colocar a foto direto aqui, das pessoas que estavam chegando nas grandes cidades para trabalhar nas fábricas, ou vocês podem desenhar e pintar. Então, o que eu quero? Por exemplo, você vai desenhar o alemão, vai desenhar o alemão como uma cultura que ele trouxe para a gente, por exemplo, no Oktoberfest, a festa. Você vai desenhar o francês, desculpa, o japonês, comendo sashimi, por exemplo. Ou seja, você vai desenhar algum imigrante desses que nós falamos, ou pode ser do que nós falamos hoje, tá? E aí, uma cultura, alguma coisa que ele tenha deixado para nós. Façam desenho e pintem, ou recortem e colhem, tá certo? É importante que seja um imigrante fazendo alguma coisa. Tudo bem? Bom, nós ficamos por aqui hoje, na aula de história. Às 10h20, vocês terão aula de português, já tem o vídeo gravado, às 10h ele vai estar já habilitado, para vocês poderem ver. E aí, vocês vão ver, fazer as atividades, mandar um pouco da saudade. Sempre lembrando que a gente tem que se cuidar, lavar bem as mãos, né? Cada uma na sua casa, evitar ao máximo de sair. E, principalmente, obedecer a mamãe, que ela está com vocês o dia todo. Algumas estão com vocês, estão trabalhando ao mesmo tempo, seja em casa, seja no serviço fora. Então, vamos respeitar um pouquinho também, e dar uma força, tá bom? As três lições que vocês precisam fazer, vocês vão tirar foto e mandar para eu, pode ver tudo no mesmo e-mail. Ela não está difícil, mas, se vocês quiserem o dia junto, vocês vão pedir para a mamãe, com certeza, eu tenho certeza que ela vai dar para vocês. Tá bom? Beijo grande, e até às 10h20, onde a gente vai voltar a se falar de língua portuguesa. Nós temos aqui o vídeo de história, e aí vocês vão ter ainda mais uns 10, 15 minutinhos. Quem quiser pode já começar a fazer a liçãozinha, tá? Tem que enviar por e-mail até o dia 11 de maio, que é segunda-feira que vem. Tudo bem? Beijo grande, fique com Deus, e até às 10h20. Fui!